Pessoal, você já ouviu falar em racismo energético? Pois é, eu também nunca tinha ouvido falar, não. Eu acho que não existe. Será que existe? Usaram o termo aqui num processo. Vamos entender o que isso quer dizer. É o processo referente às térmicas flutuantes que foram contratadas para a crise energética do ano passado. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Luou, Luiz Sete e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. O que aconteceu? Vocês lembram que no passado o Brasil passou por uma crise energética. Choveu pouco, os rios estavam vazios. E daí o governo Bolsonaro, entre outras coisas, entre várias ações que ele tomou, ele contratou quatro navios-usina. O que são esses navios-usina? São isso aqui, esse tipo de coisa aqui. É uma empresa turca chamada Karadeniz, que produz esses navios. eles são usinas termoelétricas flutuantes. Qual que é a vantagem deles? Porque o Brasil não precisa construir uma termoelétrica do zero. Está numa situação de emergência como agora, não tem luz, acabou a água, como estava no ano passado. Você bota o navio, pluga o navio na sua energia elétrica, na sua rede de energia elétrica, e liga o navio ali, ele vai produzir a energia elétrica e pronto, resolveu o problema durante aquele período de escassez. Aí acabou a escassez de energia elétrica aqui no Brasil, esse navio sai daqui e vai, sei lá, na China está faltando energia elétrica, sei lá, na África, bota o navio lá e vai ajudar em outro lugar. Então é uma termoelétrica que pode andar num navio. A ideia é bacana, funciona muito bem, foram quatro navios desses encomendados pelo governo brasileiro. Qual é o porém dessa história toda? Esses navios deveriam ter entrado em operação no ano passado, que era quando a gente estava com falta de energia elétrica. Ano passado acabou que choveu bem, no verão do ano passado choveu bem, então esse ano a gente não está com problema de energia elétrica, não estamos com falta de energia elétrica, e daí, agora que ficaram prontos os navios, agora que eles estão chegando aqui, num momento que não é necessário mais. E como você pode imaginar, esses navios são caros, porque justamente eles não foram feitos para serem um negócio constante, só para ajudar num período crítico e coisa e tal. Então o governo está na seguinte situação, ele fez o contrato, mas na verdade ele adoraria que o contrato desse errado, e os navios não chegassem a tempo. Pelo contrato anterior, os navios deveriam chegar até dia 1º de agosto, só que dos quatro navios só chegou um, esse que está aqui, que em tese já está pronto para operar, não sei se já está operando, se não começou a operar ainda, e os que não chegaram até dia 1º de agosto, está automaticamente cancelado o contrato lá com a empresa turca disso daí. E aí qual que é o problema dessa história toda? O problema dessa história toda é que uma ONG no Rio de Janeiro entrou com uma ação na justiça aqui do Rio, pegando carona numa outra ação que já havia no passado, uma ação de 2004, em que se questionava em que situações que seria necessário estudo de impacto ambiental para operar uma coisa dessas. Porque qual que é a ideia? A ideia desses navios é que eles são autocontidos, eles poluem um lugar tanto quanto um navio normal, não poluem mais do que isso. mas como eles vão operar ali, vai sair muita fumaça aqui, coisa e tal, o que aconteceu? Eles exigiram um EIA-RIMA. EIA-RIMA é um estudo complicado pra caramba pra fazer quando você vai implementar uma usina nova, você vai realmente fazer uma coisa definitiva. Então o EIA-RIMA tem esse propósito, você estudar o impacto, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ao meio ambiente. Então é EIA-RIMA o nome do negócio. E é um estudo extremamente complexo, leva anos pra fazer isso daí, e isso justifica quando é uma instalação permanente. Ou pode até justificar quando é uma instalação permanente. Agora, no caso que é uma instalação temporária, não faz sentido nenhum. Ainda assim, o pessoal dessa ONG encheu o saco lá, entrou com uma ação no Ministério Público questionando a dispensa do EIA-RIMA no INEA, na Bahia Dissepetiva. E qual que foi o argumento deles? Ah não, porque entre os vários argumentos que eles colocaram ali, e aí é importante ressaltar, a juíza não entendeu, nem olhou pra essa parte de racismo energético. Isso daí foi a ONG que colocou isso na petição dela, a juíza não falou sobre isso. O que a juíza falou foi, olha só, a decisão da juíza tá aqui, o parágrafo 48 do decreto estadual, transcrito pelo próprio Estado do Rio de Janeiro, dispõe que, em se constatando que o empreendimento ou atividade não é capaz de causar significativa degradação ambiental, não sendo sujeito, portanto, a EIA-RIMA. Aí ela fala, ora, mas se o Estado fala que existe alguma degradação ambiental, como é que ele sabe o tamanho dessa degradação ambiental se não fez o EIA-RIMA? Eu acho que aqui os advogados do Estado fizeram besteira, eles tinham que ter focado na questão de que era temporário, não faz sentido você ter EIA-RIMA pra coisa temporária, da mesma forma que é uma coisa definitiva, são coisas diferentes. Mesmo que tenha algum impacto ambiental, é uma coisa por um tempo definido, então não é, por definição, alguma coisa muito grande. Agora, se você tem uma coisa definitiva, você pode dizer, não, aí aquele negócio vai ficar operando um tempão ali, aí pode ser que o impacto realmente tenha que ser avaliado. Enfim, eu não entrei no caso, eu não li todos os argumentos, não sei nada. Então, a juíza decidiu com base nisso, falou, não, olha só, então neguei isso daqui, tem que fazer o EIA-RIMA pra esse navio operar na Baía de Sepetiba, e isso significa que o navio não vai poder operar, porque o EIA-RIMA leva meses, às vezes anos pra ser feito, e o contrato só prevê até dia 1º de agosto, então dia 1º de agosto é, tipo, daqui a 5 dias, 4 dias, e então não vai ter como ele entrar em operação, esse navio. Isso o governo brasileiro não tá reclamando, por quê? Porque pra ele, na verdade, é a seguinte, ele contratou esse negócio, é caro essa energia, e aí esse foi o ponto do racismo energético. Essa energia, ela é mais cara até do que as termoelétricas que existem instaladas no Brasil. Gente, isso faz sentido, não tem problema, porque isso aqui era pra ser um negócio temporário, só pra garantir que não vai faltar luz, então é aquele extremo do extremo que vai só complementar aquele restinho que faltava pra não faltar luz. Acabou que não precisou, acabou que não tivemos esse problema, o problema não chegou a precisar disso daí, felizmente, mas o contrato já tava assinado, então o navio tá aí, e aí o que a ONG tá falando é, isso daí vai fazer aumentar a tarifa de energia, e como a maior parte das pessoas pobres são negras, então isso é um racismo energético, entendeu a ideia? Aumentou o preço da energia elétrica, a pessoa que é rica, ela continua podendo comprar, a pessoa que é pobre não pode mais comprar, e como pobres a maioria são negros, então seria um racismo energético. Eu acho isso uma coisa totalmente furada, eu concordo com o problema de que, quando você aumenta o preço da energia, isso é uma medida ruim, porque isso prejudica os pobres, mas daí a dizer que prejudica, que é racismo, não, não é racismo, porque prejudica pobre de todas as cores. Você pode até ter maioria de pobres de uma cor ou de outra, eu sinceramente não sei qual é a divisão, mas o fato é, todo mundo que for pobre vai ser prejudicado, então não tem esse negócio de racismo, nesse tipo de coisa, estão misturando duas variáveis independentes nessa história aí. A pobreza, concordo, quando aumenta o preço da energia, os mais pobres são prejudicados, por quê? Porque o mais rico, ah, é chato, não vou poder viajar para a Disney esse ano, porque a conta de luz está muito cara, chatão. Agora, o pobre fica sem luz, então é muito pior para o pobre do que para o rico quando se aumenta a conta de energia elétrica. Ainda assim, chamar de racismo, eu acho um erro, você está misturando as coisas, e aí você corre o risco de você cair naquele problema que você tem com as cotas nas universidades federais, de privilegiar a raça, quando na verdade o problema no Brasil é a classe social, a dificuldade é dos mais pobres de chegar à faculdade, coisa e tal. Nada disso seria necessário na ética libertária, numa sociedade libertária, porque os libertários já privilegiam a menor minoria do mundo, o indivíduo, é o indivíduo que precisa cuidar disso, cada indivíduo é único e deve ser tratado de forma exclusiva, nada de agrupar pessoas por aça, classe social, esse tipo de coisa, é besteira, no livre mercado todo mundo tem direito aos frutos do seu trabalho e é o ideal para você ter o máximo de justiça possível. Enfim, é isso que eles estão querendo dizer nesse caso aqui, o que eu acho disso daqui? Eu sinceramente não acho nada, acho que é um exagero essas exigências ambientais, tanto aqui no estado do Rio de Janeiro quanto em outros locais, não estou dizendo que você deva fazer qualquer besteira com o meio ambiente, não deve, se você prejudica o meio ambiente, as pessoas que moram por ali podem te acionar por externalidade negativa, isso é algo que existe mesmo na ética libertária, mas eu acho exagerado esse tipo de estudo, porque no final das contas, sabe o que acontece com esses aí a rima? É tudo burocracia pura, contrata um monte de gente, os caras produzem páginas e páginas de relatório, que no final das contas vai cair na mão de um burocrata, o burocrata mal lê aquilo ali, dá o carimbo dele, se ele gostar da empresa ele dá o carimbo, se ele não gostar da empresa ele dá o carimbo dizendo não, e no final das contas resolve alguma coisa, não resolve nada no final das contas. Esse tipo de coisa é uma besteira, é pura burocracia, é puro Estado tentando limitar o setor privado, tentando engessar as coisas. Mas, por outro lado, tenha em mente que esses navios agora são inúteis, então, eles entraram em operação agora também, o que tinha que fazer aí é pagar a multa deles e cancelar esse contrato e deixar pra lá e ponto final. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.